Olá pessoal, tudo bem? Júlia na Cozinha, a receita de hoje mostra aqui, Ná, esse bolo formigueiro com cobertura que é muito fácil, muito prático de fazer. Bora cozinhar? Bom pessoal, para começar a nossa receita de hoje, o nosso bolo formigueiro, nós vamos bater ele a mão, aqui tem uma vasilha então nós vamos começar pelos ovos, tenho aqui três ovos e uma xícara e meia de chá de açúcar nós vamos bater esses dois primeiros, esses dois ingredientes, vamos misturar bem ó, eu vou bater com esse batedor, se você não tiver, pode ser com uma colher, se você tiver em casa e também pode ser no liquidificador Bom, agora aqui bati, já virou um creme, nós vamos acrescentar agora uma xícara de chá de leite a minha xícara tem 200 ml, uma xícara de chá de óleo e vou misturar também Bom, agora aqui só misturar, nós vamos acrescentar agora farinha, nós vamos colocar três xícaras de chá de farinha vou colocar metade, vou misturar, depois a outra metade e agora nós vamos colocar a outra metade da farinha gente, vocês viram como que é fácil fazer esse bolo e ele ainda vai ter uma cobertura especial, não vamos fazer só o bolo vamos ter uma cobertura de chocolate para ficar ainda melhor ó, a gente por último coloca o chocolate granulado aí depois a gente só vai misturar vou dar mais uma mexidinha vou colocar também uma colher de sopa de fermento em pó lembrando que o nosso forno já está pré-aquecido a 180 graus então antes de começar a bater o bolo, já ligue o forno para ele ficar alguns minutos lá pré-aquecendo ó, aqui eu vou colocar uma pitadinha de sal que eu havia esquecido, bem pouquinho e agora uma xícara de chá de chocolate granulado agora nós vamos misturar ai que lindo, sem contar que fica uma delícia olha gente, que fácil, que prático esse bolo ó, já está pronta a nossa massa ó, que massa bonita agora nós vamos retirar nós vamos assar ela hoje numa assadeira com buraco aqui eu já tenho ela untada com manteiga e farinha eu vou despejar agora essa massa agora é só a gente dar uma ajeitadinha aqui para ficar bem uniforme vamos levar para assar em média de 30 minutos a 35 depende de cada forno bom pessoal, agora que o nosso bolo já está assado ele ficou 40 minutos no forno ó, a gente fez o teste do palitinho para ver se não sai sujo agora tem que esfriar para a gente poder desenformar ele enquanto isso nós vamos fazer a nossa ganache ó pessoal, agora aqui nessa vasilha eu tenho aqui 150 gramas de chocolate ó, nós vamos levar ao micro-ondas para derreter vou falar o tempo para vocês ó pessoal, aqui eu deixei um minuto e meio olha, já ficou bem derretido no micro-ondas pode fazer em banho-maria também as micro-ondas bem facinho e agora aqui vou acrescentar meia caixinha de creme de leite essa vai ser a nossa cobertura do bolo a gente vai misturando bem aqui vou mostrar o ponto para vocês ó pessoal, aqui está pronta a nossa ganache nessa textura aqui nós vamos reservar que agora eu vou desenformar o bolo ó pessoal, para a gente desenformar a gente passa a faquinha tudo em volta assim, como eu disse, tem que deixar ele ficar frio porque aqui ele está morno senão ele vai quebrar tudo a gente passa a faquinha aqui também e vai fazendo assim ó já soltou super fácil agora num prato aqui opa, eu vou desenformar e vou virar aqui ó olha que lindo que ficou o nosso bolo agora nós vamos colocar a parte mais deliciosa que é a nossa ganache a gente vai passando tudo em volta assim assim fica melhor ainda né Nata bem melhor ó, eu vou passar tudo aqui já volto com vocês ó pessoal, agora aqui que já coloquei toda a ganache a gente vem com os granulados aqui para ficar ainda melhor ó, opcional pode ser raspas de chocolate também agora eu vou deixar ele dar uma esfriadinha para a casquinha ficar um pouquinho mais firme já volto com vocês para mostrar a nossa receita finalizada bom pessoal, essa é a nossa receita pronto o nosso bolo formigueiro e agora nós vamos ver como que ele ficou por dentro nossa, aqui com uma casquinha por fora nossa, com essa cobertura ainda hum vamos retirar aqui olha que coisa mais linda eu vou provar essa delícia é claro bom pessoal eu espero que vocês tenham gostado da nossa receitinha não está inscrito aqui no nosso canal não esquece de se inscrever ativar o sininho que é muito importante deixar o joinha que nos ajuda muito e nos seguir nas redes sociais também Facebook e Instagram está assim de novidade e receitinhas fáceis um beijo até a próxima vem aqui na para eles verem que maciez esse bolo ó hum nossa, muito bom hum 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 Legenda Adriana Zanotto